Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora. Por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso. Por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora. Por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez. Por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso. Por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora. Por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado. Por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso. Por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora. Por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado. E adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado. E faço tudo o que eu tenho que fazer, bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou um trader de sucesso, por isso 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 eu sou um trader de sucesso. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora. Por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho. Isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço, por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda, hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, por isso eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor. Por isso, eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim. Não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois, eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo, quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu sou autodidata e aprendo tudo muito facilmente, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu aprendo as coisas muito rápido, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro os frutos do meu trabalho, isso me deixa ainda mais motivado. Se eu foco em alguma coisa, eu consigo, porque eu sei que eu só preciso fazer a minha parte. O meu cérebro é programado para o sucesso, por isso eu consigo tudo o que eu quero. Eu sou altamente produtivo, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu adoro trabalhar nas minhas operações e aprender coisas novas. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou um trader de sucesso, porque eu nunca desisto. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu sou persistente, porque eu sei que é só uma questão de tempo para as minhas estratégias darem resultado. Nada que acontece me desanima, porque eu sempre consigo superar qualquer obstáculo. Eu adoro trabalhar nas minhas estratégias. Eu estou sempre melhorando as minhas operações. Eu resolvo tudo muito facilmente, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Quando eu decido uma coisa, eu faço. Por isso eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora, porque eu sei que só depende de mim. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou persistente, porque todos os traders de sucesso são assim, não desistem nunca. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero, porque todos os dias eu trabalho no meu objetivo. O universo está sempre conspirando a meu favor, por isso eu só faço a minha parte e espero. Eu sou aquele que faz e acontece, porque eu sei o que eu quero na vida. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida, porque eu sou persistente. Eu sou um empreendedor de sucesso, porque eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu não deixo nada para depois. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer agora. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu sei que o quanto antes eu fizer, mais rápido eu colho os benefícios. Eu sou aquele que faz agora, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu adoro acordar cedo e poder trabalhar nas minhas operações. O meu dia é muito produtivo quando eu acordo cedo. Eu sou organizado, por isso eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu sempre tenho tempo para fazer o que eu quero, porque eu sei definir as minhas prioridades. Eu sou aquele que age agora, porque eu sei que tudo o que eu faço dá certo. Eu foco em uma coisa de cada vez, por isso eu faço tudo muito bem feito. Eu estou sempre produzindo alguma coisa ou trabalhando nas minhas operações. Eu estou sempre fazendo! Eu estou semprevendo! Eu estou sempre um dia que você owns para saber que eu acho que eu vou fazer issoorkadão! Por isso eu falo! Obrigado.